O que é o Mouscoteiro? O que é o Mouscoteiro? Os melhores amigos Em jogos divertidos Vocês são os Mouscoteiros A lutar Eram uma vez os três Os famosos Mouscoteiros Do pequeno D'Arta Cantam bons companheiros Os melhores amigos São os três Mouscoteiros Quando em aventuras vão São sempre os primeiros Quando eles vão combater Já não há rival ao gol O seu lema é um por todos E todos por um O amor da Julieta É o do atacão E ela é a predileta Do seu coração Correndo grandes perigos Correguem os bandidos E os três Mouscoteiros Hoje vão chegar A lutar És tu e os teus amigos Em jogos divertidos Vocês são os Mouscoteiros Vocês são os Mouscoteiros A lutar O seu lema é um por todos E todos por um O amor da Julieta É o do atacão E ela é a predileta Do seu coração